Música 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 Acesse o nosso canal, deixe seu like Se inscreva no nosso canal A gente vai filmando até isso, Madirena Música 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 E você vai se mudar Chegou na boca Na bicicletinha O gatinho rodou uma rodinha A minha bicicleta Você vai Na boca da tia garupa É como Na tal agachinho Eu tava bem cheia E a bicicleta Na tal agachinho A minha bicicleta Você vai Eu tava bem mais soltando a minha Lut PIY Eu tava bem mais soltando Tô apaixonada, eu sou canta-bata Eu quero aprender mais, eu pensei assim, eu sei Eu não posso ser apaixonada